E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e eu já estou em cima da hora aqui da execução. Se liguem agora, vai rolar agora ali ó, uma decapitação, certo? Eu vou tentar chegar aqui sorrateiramente ó, a cabezinha caindo ali ó. Será que a gente consegue? Ih rapaz, eu não posso ir muito pra cá, não os nossos guardias vão pegar. Mas enfim, vocês já conseguiram ver ali uma execução rolando né pessoal? E como vocês viram no título do vídeo, o importante hoje é esse lugar aí. É o Hotel Deville galera, se liga, o naipe da estrutura, que coisa incrível né velho. O Hotel Deville até hoje, ele é uma sede do governo francês. Tá, ó o cara ali exibindo a cabeça, que horror velho. Credo, que coisa horrorosa, ó ele com a cabeça horrorosa, caraca moleque. Bom, a principal característica pessoal é que ele ficava aí né, na frente da praça de execuções. Que é essa que eu tô aqui que tá lotada, que as pessoas estão vendo as execuções acontecendo ali. Acho que a gente vai até conseguir ver mais uma execução ali antes de eu subir e mostrar pra vocês a visão de águia ali né. Deixa eu só dar uma olhadinha, vamos ver. Tem mais alguém pra ser executado ou não? Talvez não, eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha a impressão de que tinha mais alguém, mas acho que não tem não. Enfim pessoal, então, sede do governo está aqui, vamos subir nela e vamos lá. O ponto, o ponto de vista lá né, o ponto de visão é lá em cima. Ó meu pobre garoto, peraí. E aí, tá rolando lá? Ainda não né. Então vocês podem ver que tem guardas extremamente agressivos aqui nas pontas né, os policiais impedindo a população de terem qualquer reação com relação às execuções. E as execuções eram feitas pra intimidar mesmo o povo né, pra mostrar que eles deveriam seguir as leis. Na verdade isso gerou muita revolta, mas também era uma maneira de oprimir e controlar o povo tá. Então estamos subindo agora no Teodéville pessoal. Ele, parece que aparentemente em 1800 ele pegou um fogo, mas ele foi completamente restituído e tal. Então, como tudo na França, é uma estrutura aí de padrão estilo gótico né. E vamos chegar então lá em cima agora e vamos fazer aquela sincronização basication, beleza pessoal? Não, mas não desiste filho, não desiste, vamos lá. Sobe, ele desistiu, mas não era pra desistir não. Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui, eu tinha que subir por aqui ó. O caminho mais fácil é quando você já sobe direto por aqui ó. Que aí você chega aqui em cima, certo? É bem rápido, é bem tranquilo de chegar em cima dele. Daqui de cima a gente vai ter uma boa visão da cidade, da praça de execução, que tá lotada ali a praça das execuções. Olha que bagulho horroroso né véi. A galera fica lá assistindo o povo ter sua cabeça cortada. Inclusive a gente tá rolando mais agora, acabou de rolar uma ali ó. Uma decapitação né. Então ali temos a praça das execuções, certo? Aqui a gente tem uma belíssima vista da cidade aqui ó. De outros pontos e tal. Ali tá a Ilha de City, que foi aquelas duas DCTAs, esqueci como é que fala. Que foram os dois primeiros pontos que eu mostrei nos vídeos né. E agora vamos fazer então a sincronização e vamos curtir aí o... Ué, peraí. Eu acho que eu tô no lugar errado. Ah, eu tô no lugar errado. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ir descendo vagarosamente aqui, porque não é por aqui que a gente vai fazer a sincronização não. É por esse lugarzinho daqui ó. Beleza, então vamos sincronizar pessoal. E vamos curtir aí o palácio e os arredores dele né. Bom, então é isso aí pessoal, sincronização feita. Vamos lá pro mergulho final, certo? E eu vou ver se eu consigo ficar mais uma decapitação pra que vocês possam ver né, velho. Então, não... Ai carai, sem querer... Eu sempre faço isso mano, eu tento mergulhar, mas como eu fico muito tempo ali enrolando ele sincroniza de novo. Mas tudo bem, tá? Ah, então como vocês podem ver tá ali a praça de execução. Como eu falei então aqui no Hotel Deville, é... Onde fica até atualmente a sede do governo parisiense né. E... Parisiense... É, parisiense, isso mesmo né. Não é o francês, é só o parisiense. Ah, vamos então dar o mergulhão do mal. E vamos ver se a gente consegue pegar a próxima execução ali rolando. Eu vou ter que me infiltrar no meio da população ali. E vamos lá ver rolando a próxima execução. Quer dizer, vamos ver se realmente vai dar pra ver alguma coisa. Porque eu acredito eu que não hein. Vamos ver, passando aqui por dentro e tal. Dando aquela olhadinha marota. Opa, acho que tem alguém já ali deitadinho né. Não. Ele está esperando a próxima... A próxima... O próximo prisioneiro. Olha, ele está vindo ali ó. Está vindo ali caminhando. Vamos lá ó, ele vai subir. Pera aí que aqui eu posso acessar uma missão, mas eu não quero. Eu quero ver a execução. Vamos ver ele subindo ali ó. Já tem os guardas encaminhando ele, certo? Degraus ali pra cima. Eu queria ver do ângulo melhor. Ah, eu estou em área restrita. Não pode ficar aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui é área restrita, beleza. Deixa eu sorrateiramente passar por aqui ó. Ele já está sendo colocado ali, certo? Caraca moleque, a gente vai pegar toda a execução rolando. Deixa eu ver se eu consigo me esconder por aqui ó. Calma aí. Tentando tirar o HUD de cima. Colocou o carinha ali pra dentro. Vai fechar o negocinho. O outro já preparou pra puxar ali. Preparou ali ó. Vai descer a guirotina agora. Cabecinha cortada. Cadê? Desprendeu ou não? Ó, os caras não estão fazendo nada. Eu estou ali no meio do negócio e não fizeram nada comigo. Deu alguma merda. Não caiu a cabeça, velho? Que desespero. Caralho, vai ter que repetir o bagulho ó. Porque falhou a guirotina, moleque. Agora sim foi ó. Nossa, que nojo né. Que escroto. Olha as cabeças ali dentro ó. Aí algum oficial da justiça vai pegar agora a cabeça. Provavelmente exibir a cabeça ali pro resto da população né. Como eu falei então. Uma ferramenta de intimidar. É uma maneira de intimidação do povo aí francês. Então quem vai pegar a cabeça aqui? Nenhum deles? Vamos dar aquela olhadinha aqui. Quem que são as pessoas que estão aqui? Tem alguns guardas nas pontas. E tem eu aqui em cima né. Ó o pessoal ali também enforcado. Tudo uma maneira né. De intimidar a população. Ih rapaz. Ele vai ter. Vai rolar uma treta ali agora ó. No meio da galera ali ó. Um policial e um rebelde vão brigar agora. O bagulho tá maluco. Mas essa cidade tá muito louca velho. Bom pessoal. Então pegamos toda a cena da execução aí. Eu espero que tenham gostado demais desse vídeo. Tá vindo mais um ali. Cara acho que eu vou ficar aqui até ver mais esse um aí. Deixa eu me agachar aqui. Ninguém tá me vendo mesmo? O jogo buga. Ah me viram. Me viram? Ah ferrou então hein. Caralho. Bom vamos acabar com essa palhaçada então aqui rapaz. Vocês vão tentar que parar com essa porra aqui caralho. Coisa feia. Ficar matando gente assim. Seus repressores malditos. Toma essa. Opa. Defendi de costas moleque. Meu Deus do céu hein. Bom pessoal. Então é por aqui ó. Sincronizou. Morri. É por aqui que vamos terminando. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu.